E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado, maluco, que o Prado já vai te bater na sua house. Eu não sou o play, nesse lock eu acabei de dar pause. E você acabou de perder e foi pro gordão. Eu não sou o play 2, eu sou o play 5, sou a nova geração. É bom, você vai tomar na cara, você tomou de encontro. Conto o Prado, a rajada é de bala, já volta pra sua casa. O caminho, da estação ao barranco. Se eu sou o play 2, hoje eu pego no tapa, você vai pegar no tranco. Eu vou ter que falar, você não é cabra da peste. Você representa a norte, eu represento a leste. Sabe por que, vou te dizer qual que é da parada. Você não entende, ô meu parceirinho. Sem maldade, você não entende nada. Eu já vou ter que falar, você é o play 5. Sem maldade, seu verso eu não tô vendo. Olha as ideias, você não é Atari, você não é play 5. Eu sou o Nintendo. Bro, sem maldade é facinho. Sabe, mano, nesse sapatinho. Eu já vou ter que ir falando que hoje você se perdeu no caminho. Sabe por que que a rima é o enredo? Sem maldade, meu parceiro, aqui é um cedo. Eu olhando pra sua cara, sem maldade. E você vejo medo. Eu já vi que você é um MC, que não vale nem o que veste. No primeiro round, você já tinha dito que eu sou a norte e tu a leste. Tá firmão? Eu tô aqui na leste. E eu tô te batendo. Quando tu for na norte, eu tenho certeza que vai com as pernas tremendo. Eu não vou com as pernas tremendo. Sem maldade, eu vou ter que explicar. Eu vou tá com as pernas tremendo. De tanta surra que eu vou ter que te dar. Sabe por que que você se acostuma? Hoje seu verso aqui não vale a pluma. É porque pra mim cê fala demais e na minha frente cê não é porra nenhuma. Ainda bem que pro povão eu sou tudo e mais um pouco. E por isso que você apanha pra mim. Eu sou tudo e mais um louco. Cê tá falando até que tinha visto medo em mim? Não é R.A.P.? Mas é você que tá travando o olhar e só tá refletindo você. Sem maldade, é que cê tá fudido. É porque você tem a voz do povão. Jesus andava com doze e foi traído. Sabe por que que eu vou te dizendo? Sem maldade aqui eu sou sensei. E quer falar as coisas sem maldade parceiro. Cê fala tudo que eu já sei. Cê tá ligado parceiro que agora cê toma. E eu pra adotar na luz. Não me compare com os cara que tacou pedrada. Lá na cruz de Jesus. Que nós é diferente. E você toma. E é na sua hemoglobina. Nós não somos guerreiros como o exército de Roma. Nós é com a trilha da rima. Comigo você não soluciona. Sabe por que que você não entende? É que eu sou Pelé, você é Maradona. Hoje eu vou te batendo. E o seu corpo já vai parar em coma. É porque cê não entende parceiro. Que é a voz da plebe tomando Roma. Não esqueça de deixar o like. Ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários. Os melhores flows. Os melhores bate-voltas. Os melhores rounds. Os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração. Pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixe o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Na zona leste ele é fraco. Vou amassar porque mano infelizmente isso é um fato. Não ficam quietos mas aí sem ter boato. Vou bater até o óculos virar lente de contato. Ei salve W. Tá ligado irmão que agora enquanto eu rimo eu tiro você. Do pensamento ainda é menino. Cê vai afundar vai se fuder com a pressão igual o submarino. Vai. Cê tá achando que é o bala agora cê trava. Porque cê é mosca não tem nessa eu te espanco. Parceiro se vira com essas palavras. Eu tô igual moia do barranco se cê descer te espanco. Eu não desço eu faço rima. Então já vou gritar eu vou subir a vibe pra cima. Aqui eu sou fraco. Na leste cê toma um pau. Na aldeia cê veio mas eu te levei pra final. Cê lembra na didupa isso aqui não é minha culpa. Hoje eu te bato. Te amasso né meu truta. É lente de contato. Eu faço improvisado. É lente de contato. É mente de versado. Olha meu parceiro que avisou que eu tô passando. É porque falou de lente de contato. Cheguei a sair fora e voltei bem acompanhado. Eu tô com a lente em brasa. Olha meu parceiro você tá na minha casa. Escuta o lema que o W arrasa. Que hoje eu te chuto e deixo um salve pra nada. E deixo um salve pra nada e um verso que é do da leste. Todas as rimas deles mano não tem uma que preste. Então faz favor como MC faz seu papel. Salve pra nada vou deixar meu A da W da W L. O que faz o Adão Adão acha que eu passo mal? Amigo seu bordão com ele cê leva um pau. Só mais salve pra NASA porque ele é mil grau. Porque eu salve pra NASA me levou pro nacional. O que faz o Adão Adão acha que eu passo mal? O Adão não me levou mas é o começo do ano. Um salve pra NASA te levou e eu volto com as mãos abanando. Então acalma com seu naipe. É meu parceiro respeito Big Mark. O Big Mark se trouxe isso pra nós. Mas o nacional já ouviu uma voz. É por isso que eu faço o R.A.P. A história de quem fez é a promessa de quem não vai fazer. Ainda tem que ver porque meu parceiro a minha história não depende de você. Você não é a mente do improvisado e a decorada. E não fala da minha vida, não é mãe de nada, não é mãe de nada. E mais em 3, 2, 1, clima. Sou mãe de nada, a verdade é não ir crua. Só que meu parceiro, hoje você já flutua. Eu saí da minha casa, dei um salve pra NASA. Eu era mãe de nada, hoje eu sou mãe da rua. Não leva mal, você me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, olha suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as crié responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça um favor, mano. Que animal que eu vou te classificar, eu vou estar tirando. Porque sem maldade vai ser vacilação. Você te comparo com um animal, eu estou tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão. Você é um cachorro e tá merecendo osso. Você quer falar de onça? Você tem bafo de onça. Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Vou rimando, né meu mano? Esse é o argumento. Você quer falar da bochecha? Você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue. Você pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva mal, sua rima é rasa. Mas que sim, tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Você é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Aí você tá ligado, pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que tá esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. O tio Lala aqui é certo. É certo porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Você tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho folhinha. Você só vai ganhar papel higiênico. Da hora, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro, não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não deserda. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. A plateia atirou, eu nem preciso atirar. Tá suave? Eu tô na minha quebrada, mas eu nem preciso me pagar. Porque lá na norte é a mesma fita. Homem é homem em qualquer lugar. E se eu te trombo lá ou se trombo aqui, com certeza eu vou te amassar. Cê entendeu, Pradão? Eu sei qual que é a sua fita, cê vai começar a gritar. Vai falar, vai gesticular. E nisso tudo cê vai se pagar. Mas tá suave, eu entendo você. Cê tem que espremear, você tem que gritar. Já que conteúdo e rima boa cê não tem. E alguma coisa cê tem que compensar. Não, eu grito parceiro, porque o povão tem que me escutar. Porque se eles não me ouvir, como que minha mensageiriz vai pegar. Eu faço o meu caminho. Você só abraça ilusão. Você é voz de Zé Povinho. O Prado é a voz do povão. Pô, 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 pô. E mais em 3, 2, 1, e mais! Tá suave, que bom que cê teve uma consciência na sua improvisada. Que você nem teve que usar como argumento. Que você tá na sua quebrada. Que quando você cola na minha é sem a mesma fita. Só que agora você vaza. E eu colei na sua e foi no máximo respeito. Te batei no tapete na sua casa. O Prado é a voz do povão. Caralho, mano. Tá igualzinho o político lá em ano de eleição. O que é do cuzão? Isso me causa revolta. Eu sou MC. Se você é político, conta 4 anos. Depois cê volta. Contei 4, compasso, voltei. Já acabei com esse vacilão. Tá pensando que é mão, cê apanhou. Quanto o Prado ficou no chão. Tá ligado, parceiro? Que eu faço assim. Você quer salvar esse país? Então passa essa faixa de presa e pra mim. E você entendeu o que cê falou? Mano. Tá ligado? Deixa o beat bem aqui pra mim. Consegui me recompor. Quer que eu faça a faixa pra você? Meu mano, eu acho que não. Que eu tô na leste, no Itaquerão. Vem tirar de mim a faixa de capitão. Que capitão? Só se for o capitão do banco. Tá pensando que cê tá desenrolando. Contra o Prado você é um cavalo manco. Tá achando que é que cê desenrola. Tá ligado que agora cê não controla. Você é capitão só de quem ficar de canto atrás da rede. Pra pegar bola quando vai pra fora. Mas se não tiver um cara pra pegar bola, ninguém faz o gol. Cê entendeu, meu mano? Se não tiver a classe e os apresentadores, ninguém faz o gol. Cê entendeu qual que é a fita, meu mano? Você não tem superstição. Você acha que cê é o Camisa 10, mas cê não dá valor pra nenhuma função. Mas você que falou que cê era o capitão. Que era o Camisa 10, que era o jogador do time. Cê tá ligado, meu parceiro? Que agora o Prado te bate em sotaque na cena de filme. Eu colei de longe pra caralho. Eu joguei na Varsa e eu não tô de brincadeira. E agora eu acabei de entrar nessa seleção e fui pronto pra tomar sua abraçadeira. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Eu irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaço Logo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.